Então, princípio, meio e fim, a música me emociona muito. Vou te contar agora em primeira mão aqui em rádio. Quando a gente foi gravar essa música, meu filho estava hospitalizado na UTI já há sete dias que ele estava. Eu lembro que eu chorei de verdade mesmo, porque essa música, quando fala, muda esse placar de sete a um, foi um momento assim que eu estava muito mal mesmo. E essa música me segurou várias vezes e até hoje, todo dia eu acordo com um trechinho dela na minha cabeça. É uma oração, né? É uma oração. É uma oração esse som aí. Então vamos cantar. Vamos lá. Vamos tentar fazer um voz de violão aqui, improvisado. Vamos, vamos. Três e quatro. Tudo nesse mundo é tão comum. Todo mundo é parte do princípio, meio e fim Preto, branco, rico, pobre, tanto fez Eis aí o X, ninguém resolve essa questão Tire sua onda enquanto é tempo Vá gastar seu tempo por aí Se levanta, irmão, sai dessa aí Muda esse placar de 7 a 1 Desistência não, não aceito No final do túnel existe luz E a sua cruz é tão pesada quanto a minha E no geral, o bem jamais perdeu pro mal E ainda bem, que ainda há bem Ainda bem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo, amém Não temeis o perigo, amém Mil cairão ao teu lado Dez mil à direita e você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo, amém Não temeis o perigo, amém Mil cairão ao seu lado Dez mil à direita e você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Amém Dez mil à direita e você ficará bem